Caralho Tem um negócio que eu acho que é um tópico interessante Que é de alguém que vocês zoaram E que hoje eu acho que fica meio puto Com isso que é o Rubinho Barrichello Puta Sabe, é a verdade seguinte O Rubinho Ele levou 10 anos pra reclamar Entendeu Aí fica complicado É foda É foda Mas tipo, vocês acham mesmo que ele era um péssimo O negócio é o seguinte O negócio do Rubinho O Rubinho inclusive Ele foi reclamar lá no Rafinha Baixo E a verdade é a seguinte Ele não contou que aquela briga já tinha acabado Já tinha acabado A gente realmente zoava com ele e tal Aí teve um momento que a gente fez as pazes Ele fez uma participação no Casseta Porque o Reinaldo fazia o Rubinho Pé de chinelo Entendeu E aí teve um dia que ele foi no programa Aceitou E eles fizeram uma disputa O Rubinho Pé de chinelo perdeu pro Rubinho Barrichello Entendeu A questão do Rubinho Que aconteceu Foi que ele pegou Um legado pesado demais Sabe A morte do Ayrton Senna Que era Porra O Pelé Do automobilismo Entendeu E aí de repente Vem Rubinho Barrichello Que é o Gabigol do automobilismo Que é foda ainda Muito foda inclusive Então é isso que eu tava Mas porra Vamos guardar as proporções Então eu acho que aquela Eu acho que o Brasil Jogou uma expectativa Muito pesada Pra cima dele No ombro do Rubinho Entendeu Ele teria que ser alguém Agora é o seguinte A gente era no programa de humor Sabe A gente não tava Sabe Quer ver a verdade Eu vi o Fantástico Jornal Nacional E tal Sabe A gente não tinha Compromisso com verdade Esse negócio de humorista Ter compromisso com a verdade É coisa recente Entendeu Porque agora Cobram Cobram Que o humorista Fale a verdade Mas Os ministros O presidente Pode mentir a vontade Eu não consigo entender Essa lógica Mas tudo bem Vamos nessa Né É Bom Ele chegava em segundo lugar Algumas vezes Chegava Mas uma coisa que irritava também É que ele Liberava pro Pro Schumacher É É que eu acho que talvez Na equipe Esse era o papel dele Tá ligado Mas eu duvido Que se o Ayrton Senna O A equipe falasse com ele Olha Abre pro Schumacher Eu duvido que ele abrisse Duvido É Essa que é a questão Entendeu Ele tava disposto Até a morte Aí ele falava Meu irmão Tá Se ele vier Se ele for bom Ele me passa Se ele não for bom Ele não vai me passar não Agora Enfim Eu tô falando aqui A gente não sabe A gente não sabe os acordos Não sabe Sabe Não queria Entendeu Tô velho demais pra criar E ficar alimentando Confusão Tá Rubinho Sabe O cara tem bom humor O cara é divertido Hoje ele é considerado Ele é considerado uma lenda Da Fórmula 1 Exato É É porque assim Ele tem uma carreira Extremamente vitoriosa Em todos os lugares Só que não na Fórmula 1 Tá Isso é bom Mas ele Na Fórmula 1 Ele tem um ótimo desempenho Tem Maior que a maioria Maior que a maioria Ele é um dos maiores atletas do mundo É que nem o Zico Cadê a Copa do Mundo? Não tem Copa do Mundo É o teu negócio Entendeu Sabe Eu falo Agora o que me irrita atualmente É a história de Comparar o Neymar com o Pelé Ah o Neymar tá superando Os 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 gols Não os gols? É Superando o Pelé Na seleção Gente Traz três copos do mundo E aí você começa Aí tá 0x0 Aí você começa a falar Porra sabe O cara com mais jogos O cara tem mais gols Mas o cara tem muito mais jogos Entendeu Então É Gol por partida Vamos fazer gol por partida Vamos fazer a média Sabe Aí Porra nem o Cristiano Ronaldo Ninguém tem E eu acho que quando a gente entra Nesses méritos A gente não consegue só julgar A performance no campo Em estatísticas cruas De número de gols Porque tem todo um contexto É tem todo um contexto E de Referência O Pelé foi uma referência mundial É Não O negócio é o seguinte Eu entendo Eu entendo que as pessoas Tenham Essa coisa com o Neymar Eu também acho ele um craque Mas assim Se você não viu O Pelé jogar Se você é contemporâneo Do Neymar Você vai falar Que é o Neymar Entendeu Você vai falar Daquele cara que você viu Jogar Entendeu É natural que isso aconteça Sabe Essa comparação Do Messi Do Messi Com o Maradona Porra Para mim O Maradona Era o grande deus Aí tinha aquela coisa Maradona é maior que Pelé Não Não Aí não Aí vamos Vamos ficar Vamos lá E aí você vai A Buenos Aires E o que acontece Você vai lá ver E eles tem uma Uma galeria Uma avenida lá Que tem o Estátuas Dos grandes ídolos Do esporte Rua Manoel Fange No automobilismo O jogador de futebol Messi Ué É o Messi Por conta do Do Maradona Não ser um bom Um bom exemplo Ah por causa do Não ser uma figura exemplar Dos históricos com drogas E tudo mais Então quer dizer Se o Maradona Não é maior nem do que o Messi Vai querer se comparar com o Pelé Toma no cupo É Temos um ponto aí né